Vamos analisar essa situação, pra mim é uma falta de respeito que esse senhor teve com a instituição e com a torcida Vasco da Gama A gente vai conferir os vídeos aqui e no final as reações são maravilhosas, até porque ficaram todos frustradinhos Por ter tentado humilhar e menosprezar o Vasco, vamos dar uma conferida aqui nesses senhores Vem aí um velho conhecido da torcida colorada, Praxedes 21 vai entrar e também Eric Marcos, número 16, ele é meio atacante E tem o Rossi ainda no banco do Vasco, ah não, o Rossi tá no time né Isso, isso O Rossi é aquele né É, incrivelmente o Rossi jogou no Internacional É Incrivelmente o Rossi jogou no Internacional, um tom de ironia, um tom de deboche É rapaz, e esse time do Vasco é muito ruim Olha só o que o cara me fala, esse time do Vasco é muito ruim Vamos olhar isso com carinho, nós estamos falando do Vasco da Gama, Colorado Vamos ouvir, olha só, o time do Vasco é muito ruim Olha o Robert Renan, pisou na bola, caiu, lá vem o Vasco, olha a chance, gol do Vasco Eu não acredito! Atson Eu não acredito! Gol do Vasco, Atson O Inter passa 70 dias em jogar no Internacional E volta com uma crise, é inacreditável Olha o Fabrício, olha o gol do Vasco! Léo Não, cara, olha a canção dele Gol do Vasco, incrivelmente, foi vazio para a equipe do Vasco Que maravilha que isso, eu quero mandar um abraço, um beijo para você E dizer que todos os vascaínicos ficaram orgulhosos e satisfeitos pelo seu vídeo Que deu esse meme maravilhoso Que é Vasco, meu parceiro! Respeita! Cartão vermelho, futebol e diversão Notícias cabulosas, só aqui você vê então Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti